Música Vergonha na cara, não tô tendo, entendeu? 1h48 eu tô dando bom dia pra vocês Mas é porque ontem gravamos 24 horas Por isso eu estava sumida Então, voltei, voltei Voltei Quer vocês queiram, quer não Gostou, tá gostado Não gostou, o problema é de vocês Quer ir embora, pode ir embora Gente, o que tá acontecendo com a minha calça? Olha isso daqui Calça rasgada cada vez rasga mais, entendeu? Você vai sentar, rasga Aí você vai... Olha aí Olha que ridículo Gente, olha isso daqui Ontem o Dan caiu da escada Ele escorregou porque tava chovendo Ele machucou o pé Aí ele falou que a pior parte Foi ele ter perdido o sanduíche dele Machuquei o coração O sanduíche tava uma delícia Dei uma mordida Oi, Fernanda Tudo bem? Oi, cara Que idiota, né? Ele já está com o ferimento no pé Não, eu tô de bota agora Com essa crocs Com o ferimento no pé Não fez sentido Com o ferimento no pé O ferimento não tá Mas o ferimento tá aí, não tá? Tá É, ué Não saiu Não saiu Não saiu Gente, o Ricardo tá, porque Fica ano novo, entendeu? Aí o da abração Ano velho Meu Luquinho Bota Que eu amo Pelo No frio que está Partiu Sempre peço esse prato, gente É um frango Com queijo, bacon E purê É a perfeição Simplesmente Eu amo a costela também Mas é a perfeição E de entradinha É essa cebola Que eu comecei a gostar de cebola Por causa do canal, né? Quando a pessoa esquece De pedir a pequena, né? Pediu já a entrada Olha o tamanho da costela Você vai ter que dividir com ele, Dan Não O meu ainda tá chegando Eu não vou aguentar Não passa Vou te falar que a gente comeu tanto Que tá difícil até de murchar a barriga Daí a gente foi fazer uma foto ali Não ficou uma boa Não ficou uma boa, gente Tá difícil Entendeu?